O corpo de Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, foi sepultado no cemitério municipal Jardim da Esperança, em Aparecida de Goiânia. O corpo dela foi encontrado neste domingo, às margens da G.O. 469, em Abadia de Goiás, depois de cinco dias desaparecida. Foi a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia que encontrou a vítima dentro de um saco plástico preto. Um transeunte ali, uma pessoa que estava fazendo um passeio de bicicleta, sentiu um forte cheiro e acionou a polícia comunicando que poderia ser um corpo ali que estaria ocultado. De pronto, o ML foi até o local, fez o recolhimento desse cadáver e realmente, no início da noite de ontem, ficou comprovado que o corpo encontrado em Abadia de Goiás se tratava da vítima que estava desaparecida. O marido de Juscelia disse à nossa equipe de reportagem na semana passada que a última vez que teve contato com a esposa foi no dia 14. Segundo ele, a esteticista saiu de casa dizendo que ia a uma entrevista de emprego e que faria um depósito de 8 mil reais, dinheiro da venda de um carro da família. Pegou esse dinheiro para fazer o depósito, só que não foi feito esse depósito. Ela tinha ido nessa estética aí, conversar com essa moça, que já está há algum tempo que ela vem conversando com essa moça. Entrevista de emprego. É, ela ia lá para conversar com essa moça para ver as possibilidades, se tinha possibilidade de estar trabalhando com ela. Aí a única coisa que ela me informou que era nas proximidades ali do terminal Bandeiras. Nessa conversa por aplicativo, que seria entre Juscelia e Reginaldo, a esteticista diz ao marido para que se ele não puder buscar ela, ele precisa mandar dinheiro por Pix para pagar o motorista de aplicativo. Logo depois, ela diz que ia usar o dinheiro que ainda estava com ele, que não havia sido depositado, para pagar a corrida. Depois disso, Juscelia não respondeu mais e nem atendeu as ligações do marido. A Polícia Civil, desde o registro da ocorrência, tem trabalhado, buscado, principalmente, checar a informação que a família tinha nos passados, que ela teria feito uma entrevista de emprego, de que ela teria usado o aplicativo Uber. Mas, durante a semana, a Polícia Civil conseguiu comprovar que essa entrevista de emprego não foi realizada. Imagens de câmeras de segurança não conseguiram captar a vítima em nenhum desses locais onde a Polícia Civil havia procurado. E ela não pegou o aplicativo Uber. Então, a gente foi desconstruindo todas essas informações. A Juscelia morava nessa casa aqui, no recanto das Emas, com o marido e a filha de 9 anos. Agora há pouco, três mulheres entraram aqui, parentes da Juscelia, mas elas não quiseram gravar entrevista. Nessa residência aqui, ao lado da casa da Juscelia, tem um circuito de segurança. A gente foi informado de que essa câmera estaria desligada, imagens aí que poderiam ajudar a polícia a desvendar esse crime. A gente, inclusive, bateu aqui nessa casa, mas ninguém atendeu. Nós também conversamos com vizinhos aqui da Juscelia e eles disseram que, durante todo o momento que a Juscelia morou aqui, tratava todo mundo muito bem. Ela não costumava sair de casa, mas quando encontrava as pessoas na rua, sempre foi simpática, sempre tratava todo mundo bem. Eles também informaram que nunca presenciaram qualquer tipo de briga entre a relação dela com o marido. A identificação do corpo da esteticista foi feita por meio das impressões digitais. No final da manhã desta segunda-feira, a polícia civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Estadual de Homicídios. Juscelia era natural de Riacho de Santana, na Bahia, mas morava em Goiânia com o marido há 17 anos.